Trabalho com informática desde 1974, ninguém que nasceu na cidade, nessa época, e atualmente estou aposentado e já faz três anos e meio que estou aposentado, mas continuo na comunidade de software livre, no tempo que eu comecei, não existia nada do que tem hoje, mas nada mesmo, celular nem pensar, internet nem sonho, monitor de vídeo não se imaginava, era cartão perfurado, tambor, magnético, essas coisinhas, banco de dados, nem se imaginava que existia banco de dados, era tudo arquivo sequencial, então a gente conhece todas essas tecnologias que veio desde o início dos anos 70 até agora, e com software livre desde 1999 que a gente vem trabalhando com software livre. Esse vídeo que vocês estão vendo é uma apresentação que eu fiz lá no Paraná, na cidade de Umuarama, na Universidade Unupar, e lá o pessoal tinha programado com grande antecedência e o grupo da área artística resolveu fazer umas danças aí em homenagem ao LibreOffice, mostrando a liberdade. Então esse é um dos vídeos que o pessoal apresentou lá no evento, no Instituto, na Unupar, e também no Instituto Federal de Tecnologia. A pessoa que está dançando é a professora de arte, então é bem interessante. Trabalhei no Serviço Federal de Processamento de Dado, no SERPO, por 15 anos, lá no Paraná, na Companhia de Informática, e hoje mudou de nome, a Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná, lá trabalhei 24 anos, e trabalhei um pouquinho na Prefeitura, e em paralelo trabalhei como professor na PUC Paraná. Nós estamos aqui na PUC do Rio Grande do Sul, fui professor no Departamento de Informática para os cursos de Engenharia de Computação, Ciência de Computação, e outros cursos que tinham a disciplina de novas tecnologias. No governo do Paraná, fui responsável pela capacitação de todos os funcionários, que na época da migração do software livre, nós fizemos o treinamento para todos os funcionários lá, e usamos a modalidade de multiplicadores. Então, treinamos mais de 7 mil multiplicadores, e daí o pessoal foi dando outros treinamentos. Especificamente com o LibreOffice, comecei a trabalhar com o avô do LibreOffice, o StarOffice. Foi mais ou menos ano de 99, tinha um StarOffice que era produzido na Alemanha, esse software era gratuito, não era software livre, era gratuito, porque ele não tinha código aberto, e ele foi crescendo muito, e esse StarOffice, ele era um software muito poderoso, além de tudo que tem de ferramentas para escritório, tinha também um gerenciador de arquivo junto com ele, e o browser também, o navegador de internet. Daí a Sun Microsystem comprou a empresa, a Star Division e também o StarOffice. E com isso, eles, em 2000, resolveram abrir o código do StarOffice, e separou, deixando somente três funções, editor de texto, planilha e apresentação. Daí nasceu o OpenOffice, o escritório aberto. E começamos no Paraná a divulgar isso daí. Era uma época difícil, porque o OpenOffice, se a gente comparar com o LibreOffice hoje, era muito ruinzinho, sabe? A versão 1, assim, começou a se usar a versão 08, 09, ainda não era nem versão 1, e eu estava encarregado de dar treinamento e convencer os funcionários públicos lá de que era bom. Isso não é fácil, não é? É que nem convencer as pessoas a comer giló. Então, não foi muito fácil, não. Tinha que fazer um papel de vendedor. E com o tempo, surgiu a versão 2, em seguida, não é? Daí melhorou bastante. Mas ainda é muito longe do que é o LibreOffice hoje. E no Brasil, em 2005, nós tivemos que mudar o nome do OpenOffice, porque tinha uma empresa no Brasil que é uma marca registrada lá no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, nós não podíamos usar a marca LibreOffice nem como software, nem como marca mesmo. Então, foi sugerido trocar o OpenOffice por BR. Daí ficou o BR Office de 2005 até setembro de 2010. Então, por que nasceu o LibreOffice e não mais o OpenOffice e o BR Office? Porque a Sun Microsystem foi vendida e foi comprada pela Oracle. E a Oracle, o modelo de negócio da Oracle é vender, é ganhar dinheiro. E eles começaram a vender o OpenOffice e serviços do OpenOffice. Daí o que aconteceu? A comunidade que ajudou a desenvolver o OpenOffice ficou muito furioso. Daí resolveu puxar todo o código, fonte, para fora e foi feita uma intensa negociação com a Oracle para poder pegar a marca. Mas eles não cederam e falaram, nós compramos a Sun, tudo que tem lá dentro da Sun é nossa e nós não vamos ceder. E não cedeu. Só que tinha uma equipe de engenheiros de software, era uma equipe, digamos assim, base para o desenvolvimento do OpenOffice e o restante é tudo da comunidade. Gente do Japão, do Brasil, de tudo quanto é lugar, ajudou a desenvolver. Quando a Oracle viu, os 38 engenheiros de software, que era da Sun e passou a ser funcionada a Oracle, também estava ajudando a desenvolver o OpenOffice fora, em função da Oracle não ceder a marca, daí na comunidade o pessoal discutiu e foi sugerido o nome de LibreOffice. É um nome misto, do latim de Libre, Libre e Office do inglês, daí ficou LibreOffice. Alguns falam Libre, não tem nada de Libre, é LibreOffice mesmo. E a direção da Oracle descobriu que os engenheiros deles, que antes era da Sun, também estavam ajudando a desenvolvermos o LibreOffice. E daí eles chamaram para uma reunião e falaram o seguinte, vocês agora não são mais empregados da Sun, vocês são empregados da Oracle. Então, portanto, aqui é exclusividade, você trabalha só para a Oracle. Ou vocês deixam a Oracle, ou vocês deixam a comunidade. E para surpresa do presidente da Oracle, a equipe dos 38 engenheiros fizeram uma carta de emissão coletiva e saiu da Oracle. Daí o que aconteceu com o OpenOffice? Não morreu ainda, ficou parado por um ano e meio. E o LibreOffice cresceu muito, tinha muitas funcionalidades do OpenOffice, que era desenvolvido pela Novel, que é uma das empresas que desenvolve produtos para redes e assim por diante. E eles resolveram fazer algumas melhorias no OpenOffice na época, para ficar mais parecido com o Word e com o Excel e PowerPoint. E quando foi para o LibreOffice, todas essas mudanças, essas melhorias que tinham sido feitas no OpenOffice, a Novel cedeu para o LibreOffice. E no dia 28 de setembro de 2010, foi criado a The Document Foundation, a Fundação Documento, que daí dá sustentação para o desenvolvimento do LibreOffice. E com a indecisão da Oracle, o OpenOffice ficou parado lá um ano e meio, todas as distribuições de Linux, começando com Debian, que daí tinha seus derivados, o Mint, o Ubuntu e vários outros, Fedora, Suzy, todos eles passaram a adotar o LibreOffice. E com isso, o OpenOffice deu uma queda muito violenta. Depois de um ano e meio de indecisão, eles resolveram ceder a marca, o código, tudo para a Fundação Apache. Nós não gostamos nada, porque lá atrás, um ano e meio, eles não queriam ceder nada. Depois deu tudo de graça para a Fundação Apache. O OpenOffice ainda existe, mas perdeu muita velocidade. O que o OpenOffice tem hoje é aqueles usuários que já usavam o OpenOffice. Mas hoje o LibreOffice está muito na frente. A quantidade de pessoas da comunidade que ajuda a desenvolver, que ajuda a documentar, que produz, é bem grande, é bem extensa. Então, vamos ao que interessa aqui. Então, a comunidade LibreOffice, no Brasil, eu faço parte da comunidade, mesmo antes do LibreOffice, do OpenOffice, depois do BROffice e assim por diante. E também sou membro do Document Foundation, que é a instituição que dá sustentação. Aqui, nós já tínhamos comentado. Uma das coisas que não comentei ali, teve um período aí que coordenei uma comissão de estudo na BNT para poder criar uma norma brasileira sobre padrão aberto de documentos. E o arquivo que é gerado pelo LibreOffice é um padrão ISO 26300. A Microsoft está tentando gerar esse padrão. Mas, aqui, nós coordenamos e criamos a norma brasileira, a BNT ISO 26300. E o Paraná foi o primeiro estado que criou uma lei sobre padrões abertos. E depois ajudamos a criar no Rio, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e tem um projeto de lei lá no Congresso. Mas o nosso assunto não é esse. Então, vamos lá. Esse aqui é só um lembrete, que é a melhor época para distribuir, digamos, pregar o software livre, eu acho que é agora. É na crise. O povo não tem dinheiro. O governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro, nem para a polícia, nem para pagar a salária da polícia. Então, tem que adotar o software livre. Então, na crise, é a melhor época para a adoção do software livre. Esse aqui é só um lembrete. O LibreOffice, o que é o LibreOffice? É um assunto de escritório, esse aqui é só, vocês já sabem disso. Ele tem formato padrão de arquivo aberto, o OpenOffice. Abre e salva arquivos em vários formatos. DOC, DOCX e assim por diante. PPT, PPTX. Esses são os principais programas. Os mais usados aqui pela ordem. O processador de texto, planilha de cálculo, editor de apresentação, editor gráfico. Esse editor gráfico, não é a palestra de hoje, mas eu vou comentar. Ele abre arquivo Corel, arquivo Visio. Muito bom. E todos eles geram arquivo PDF. Muito bom mesmo. Aqui nós já comentamos. O LibreOffice, nós temos como padrão, lançar duas versões no ano. Uma é a versão de verão, e a outra é a versão de inverno. A próxima versão de inverno vai sair dia 7 de agosto. Na verdade, aqui é 5.2, não é 5.0. Nós temos sempre duas versões. Uma estável, que já é bem testado, e outra, que é a última versão, que a gente chama de versão fresh, é uma versão um pouco mais recente. Então, esse daqui já está no release 6, e está bem estável. Então, para empresas, instituições, aconselhamos sempre a versão estável, que já foi testado várias vezes, e já saiu, nesse caso aqui, seis releases. Aqui está no 4, já está para sair o 5.2, a hora que saiu o 5.2, essa versão 5.1.4 vai sair 0.5, 0.6, daí ela vai passar a ser estável. Está disponível no ambiente operacional Linux, Mac OS, Windows, tem versão portátil, você pode instalar no teu pendrive, e daí pode rodar em qualquer ambiente. E tem a versão, que o pessoal faz uma casquinha, numa camada, de apresentação, então pode ser usado lá pelo Rollon AP, que é os aplicativos, que tem vários aplicativos nesse site, é rollonap.com, e daí você tem lá, tem Gimp, tem LibreOffice, tem vários aplicativos, inclusive o OpenOffice. E nós temos essas versões, agora a mais recente, que deve sair, tivemos ontem a apresentação do LibreOffice Online, devemos ter para a versão Android, e iOS. O Online deve sair em breve, já está em fase final, ontem o colega apresentou para todos, sobre o LibreOffice Online, vai ser bem interessante. O LibreOffice, ele é desenvolvido, aperfeiçoado e distribuído por uma comunidade internacional de voluntários. Temos algumas pessoas que são pagas, mas a grande maioria são voluntários mesmo, não recebe salário nenhum. E, no meu caso, qual que é o meu papel? Não existe assim, você vai trabalhar com isso. Na área de SoftLibre, todos vocês sabem que é de uma forma até natural. A pessoa vai se envolvendo, vai se envolvendo, quando vê pelo perfil dela, vai atuar em que área. No meu caso, basicamente, é divulgação do LibreOffice, então a gente participa em praticamente todos os eventos que nós temos aqui no Brasil, tem alguns fora que a gente tem ido. E damos também cursos, então não temos envolvido na parte técnica. Na parte técnica, às vezes, a gente dá uma sugestão ou outra, então não tem assim grandes envolvimentos. Então, cada um de vocês pode também participar da comunidade do LibreOffice, do projeto, mesmo não sendo um desenvolvedor profissional. Pode ser de qualquer área. Estava falando agora há pouco lá na área da comunidade, um colega disse assim, como é que a gente pode participar? Eu sou da área de história. Eu falei, não, não tem problema. pode ser de qualquer área. Pode ser de letras, pode ser usuário, não precisa entender nada. Por quê? a melhor pessoa para dizer o que é bom, o que é ruim, se presta, não presta, é o usuário. Vocês estão sentados nessas cadeiras, às vezes, não é o cara que projeta a cadeira, mas sim o consumidor que usa a cadeira. Ele vai saber se é confortável, não é, e vai dar os pitacos. E no caso do software, é a mesma coisa. Às vezes, o analista, o programador, se acha o bambambam. Mas daí, quando chega no usuário, não é aquilo que o usuário quer. E tem muitas empresas de software, não posso ficar falando, mas vamos citar, a Microsoft e outros produtores de software, eles usam muito o usuário. Eles têm laboratórios que têm câmeras, é tipo um reality show. Fica filmando o tempo todo para saber o comportamento do usuário naquela nova versão do software. Para ver o que muda, se o cara chuta a mesa, se dá murro na mesa. xinga esse negócio que está horrível. Então, pode ser qualquer cidadão. Nós temos vários projetos que precisa gente de outras áreas. Por exemplo, verificador ortográfico. Você tem alguém da área de letras. Verificador, corretor gramatical. Precisamos ter gente de letras. Documentação. Precisamos ter gente que entenda muito bem o português, senão a documentação fica terrível. Fica com uma descrição muito ruim. Então, mesmo não sendo um desenvolvedor profissional, você pode testar, escrever artigo, escrever a documentação, fazer a documentação, desenhar ícones. Os ícones que nós temos do LibreOffice foi criado por brasileiro. Então, é bem interessante. Quem já viu o ícone, por exemplo, do Wright, ele tem um, bem pequenininho, no meio, o Pão de Açúcar. Então, os ícones do LibreOffice foram desenhados por brasileiros. É bem interessante. Ajudar colegas, fazer marketing, que é o meu caso, ficar divulgando. Há uma tarefa do projeto LibreOffice, esperando por você. Então, a gente convida cada um de vocês. Como participar da comunidade LibreOffice? Então, nós temos várias maneiras, dando sugestões e também participando de listas de discussões, entrando nas redes sociais e assim por diante. Então, vamos lá. Um deles, no desenvolvimento do LibreOffice. é lógico, para desenvolver, ali usa a linguagem C, usa o Python, usa várias outras linguagens de programação, daí você tem que conhecer, tem que ser uma pessoa que conheça a programação de computadores, porque senão não vai conseguir desenvolver. Então, é importante, mas pode participar. Nós temos no Brasil alguns brasileiros que são certificados para desenvolvimento. e fazendo um parênteses, a PDF, The Documento Foundation, criou a questão da certificação. Então, nós temos certificação para treinamento, para migração, para desenvolvimento e basta você se inscrever, já vamos mostrar onde que vocês podem fazer isso, no site e, lógico, daí tem um teste, você tem que provar que é, como dizer assim, bambamando o negócio. Isso em qualquer outra área, você vai pegar a certificação em Java, o teste é bem puxado. Então, a mesma coisa em outros produtos. Teste do LibreOffice, esse você não precisa, você precisa testar ele e achar os bugs. Então, o testador pode se inscrever como um testador e os softwares, normalmente, o ambiente de software livre é aberto, está lá no site. Você baixa ele e vai testando. E tem um período que a gente chama de caça bugs. Tipo, fica uma semana e o cara que achar mais bug até recebe uma premiação. Digamos, o top, o cara que mais achou erros no LibreOffice. Então, de vez em quando tem uns carinhas do Brasil que ganha prêmio de achar os erros. Eu acho que isso é bom. E, de preferência, usuários bem comuns para poder achar os erros. Nós temos lá o Bugzilla do LibreOffice e você pode relatar lá. Se cadastra e relata tudinho lá é bem interessante. Isso é muito bom. Quanto mais gente testar o software é melhor. Aqui, todo mundo é desenvolvedor de software? Não, tem alguém que não é. E, a gente desenvolveu o software durante muitos anos e a gente percebe que o melhor testador de software tem que ser uma pessoa não técnica. Se for técnico, tem muita coisa que vai passar. E, não sendo técnico, ele vai fazer coisas que o técnico não vai fazer. e daí o programa vai abortar e não vai funcionar. Então, isso é muito interessante. Outra atividade, regionalize seu LibreOffice. No Brasil, nós temos algumas pessoas que procuram, porque o código é o mesmo. Daí a carinha, a interface, tem um arquivo chamado Help, e tem um arquivinho dos textos que é feito de uma maneira tal que, quando você compila, ele pega aquele arquivo e joga como uma máscara. É uma roupa do LibreOffice. Deve ficar com a cara do Brasil. Mas, é lógico que, para todos os idiomas ocidentais, isso é fácil. Agora, se você pega um hebreu, a ordem de escrita é diferente. Se você pega um japonês, também. os idiomas ocidentais, a gente escreve da esquerda para a direita. O japonês é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o negócio pega. O hebreu, árabe, também é diferente. Então, daí tem que ter gente especializada. Espanhol, já é mais ou menos como português. Então, nós temos várias pessoas, mas isso não significa que não pode entrar mais ninguém. o ambiente de software livre é assim. Quanto mais pessoas, é melhor. Então, a regionalização, aqui no Brasil, uma das principais pessoas que faz a tradução da interface é o Olivier Alô, um amigo que deu a palestra ontem sobre o LibreOffice Online. Então, ele que faz essa tradução e essa tradução tem que ser, digamos assim, na terminologia mais apropriada para o usuário. Evitar ter termos técnicos, muito técnicos, sabe? Então, tem que ser o linguajar do povo. aqui do design do LibreOffice. O que é que você design? O jeitão dele. Como se apresentam as telas, como se apresentam as opções. Então, tem várias pessoas participando, tem brasileiros também, para como é que a gente deixa a carinha do LibreOffice, como é que é o design dele. Então, essa é uma outra equipe. E eu acho isso muito importante. Hoje, ainda teve uma pessoa que está participando do Fisley, fez a pergunta, mas o LibreOffice não vai mudar a cara? Não vai deixar igual o Word 2007, 2010, 2013? Com aquelas opções de menu? Falei, não, não vamos fazer isso porque já foi consultado os usuários e os próprios usuários da Microsoft, quando eles mudaram daquela carinha que aparecia lá, a opção arquivo, exibir, editar, mudou para aquele outro, o pessoal achou terrível. Então, a gente quer fazer de maneira que tenha para o usuário o menor esforço de adaptação. Deixar com a cara que o pessoal está acostumado. Então, por enquanto, não tem nenhuma decisão de mudar para deixar uma carinha horrorosa que ficou do Word 2007, 2010, 2013. Mas participa de várias outras design dentro do LibreOffice. Eu acho isso daí muito importante. Aqui, da documentação, documento e o LibreOffice. Atualmente, nós temos uma equipe bem grande aqui no Brasil e todos são voluntários. Então, tem pessoas que fazem a tradução, normalmente, pegam a documentação que está em inglês, fazem a tradução e essa tradução, ela passa por pelo menos três revisões. Por quê? Porque, às vezes, tem uma pessoa que é técnica e ela vai traduzir usando termos técnicos da informática. E o usuário, aquilo lá é conversa de grego. Então, é feito pelo menos três revisões. Além de fazer a revisão da tradução, que pode ser mais adequada, que, digamos assim, representa a ação daquela função dentro do LibreOffice, também, os termos que são usados, para ficar adequado ao ambiente do Brasil. Pode ser um profissional da área de comércio, da área de indústria, da área de educação, todo mundo possa entender. Então, é um trabalho, assim, bem meticuloso, que precisa estar bem correto, para que não tenha dúvida, quando a pessoa lê aquilo lá, para nós, profissionais de informática, pode escrever que nem japonês, vocês já viram como é que japonês fala, não usa artigo, não usa verbo. Masculino e feminino não tem. Vai dizer assim, aquela, diz assim, a blusa é preta, não vai dizer, aquela blusa, que é aquela guria, que está sentado lá, é da cor preta. O japonês não fala assim, fala blusa, blusa preta, só, pronto, sim. Então, nós, os programadores, analistas, nós usamos as frases muito truncadas, porque isso faz parte da profissão. Quando o programador está programando, é tudo com ânimos truncados, palavras curtas. Então, daí o que acontece, quando ele vai traduzir alguma coisa, ele vai, sem perceber, fazer o texto parecido com o que é da programação. Então, não fica bom. E a gente tem procurado usar gente que não é de informática, para poder fazer revisão. e tudo fica lá no site, tem um site chamado wiki.documentfoundation.org, daí lá tem vários idiomas, e daí fica bem fácil de ver, eu vou mostrar para vocês, eu acho que dá tempo. Prova o LibreOffice, ou provar o LibreOffice, ou experimentar o LibreOffice. testar é uma coisa, para o cara achar o bug. Daí, para provar o LibreOffice, normalmente a gente tem vários candidatos, e como todo software livre, normalmente fica tudo livre no site. Então, se alguém que não está fazendo parte do grupo, que está testando o software, quer experimentar, ou provar o LibreOffice, ele pode baixar e ver tudinho. Eu diria que essa é a parte final. Normalmente, são as versões, os releases que a gente chama RC, RC1, RC2, que é o release candidato 1, 1, 2, e assim. Normalmente, no 3, já está, digamos assim, boa parte já corrigido. Então, não precisa mais. Então, você pode participar também para provar isso daí. E aqui uma chamada, participe da comunidade brasileira. Nós temos alguns personagens que, se vocês olharem lá no Facebook, e também na área de créditos, já vou mostrar para vocês também, nós temos muitos brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, uma das pessoas que mais tem contribuições é o Gustavo Pacheco. Daí, nós temos em Santa Catarina o Cleveson, no Paraná tem o Paulo Souza Lima, tem eu, tem mais algumas pessoas, Rio de Janeiro tem Eliane Domingos, tem o Olivier, e tem o tal do Marcos, que participa no desenvolvimento, no código de programação. Então, tem bastante gente participando. e uma das pessoas que, assim, no mundo da informática quase ninguém conhece, é o Raimundo Moura, ele é lá de Sergipe, da Companhia de Saneamento de Sergipe. Ele desenvolveu o corretor ortográfico e o corretor gramatical. Então, é um negócio, assim, bem, digamos assim, complexo para fazer, né? Porque a gente passa a vida inteira tentando aprender a parte gramatical, o cara fez lá uns algoritmos bem interessantes. E na questão da ortografia também. O LibreOffice, já desde a versão, desde que surgiu a Academia Brasileira de Letras, bateu o martelo que essa nova ortografia, digamos, já estaria valendo e daí cria um período de carência para as editoras, os escritores adaptarem a nova ortografia, né? O LibreOffice já adotou direto. Então, aquelas palavras que terminam com tipo eia, ideia, assembleia, não tem mais. Só não gostei da palavra linguiça, né? Porque o pessoal de fora que está aprendendo português vai falar preguiça, na hora que ele for pronunciar linguiça, não tem trema, ele vai falar linguiça, né? Mas a pronúncia é a mesma, só que não tem. Então, tem algumas coisas que a Academia de Letra fez que ficou horroroso, né? Agora, a parte do IFM, né? E acho que até ficou razoável, né? Acento circunflexo e algumas coisas assim ficou interessante. Aqui nós temos alguns projetos muito bons aqui, ó. Verificador ortográfico, o Raimundo Moura que fez, é muito bom mesmo, você deixa ativo, você vai digitando, algumas palavras ele corrige automaticamente. Além da ortografia, das palavras brasileiras, o Raimundo resolveu também criar um banquinho de dados com mais de 20 mil nomes próprios, né? Principalmente aqueles nomes próprios que tem a grafia, digamos, padrão, né? Já é? Tereza sem o H, já é? Porque tem, as mães colocam os nomes nos filhos, tem mãe que põe H em tudo, né? H no Mateus, H em Tereza, e aí vai embora. E o outro põe o Y, né? Daí põe a Ivo com I, Y, e aí vai embora. Então, os nomes mais, digamos assim, comum, mais de 20 mil nomes próprios já tem lá. É lógico que nós, que somos da comunidade, nós pedimos para incluir os nossos nomes lá, né? Então, se digitar o furuxo errado, ele vai corrigir. Mas também, vocês podem contribuir e mandar, digamos assim, nomes, todos os nomes que tem por aí. É lógico que tem uns que é bem terrível, né? Por exemplo, o Maico. O pessoal aportugisou o Maico, né? M, A, I, C, O, N. Alguns é com N, outros com M, né? Então, vocês podem sugerir. Tem um outro dicionário, ele está um pouco parado, mas o pessoal começou a desenvolver dicionário sinônimo. É bem interessante, é um projeto brasileiro. Dicionário temático. O que é dicionário temático? É termos técnicos de informática, termos técnicos de medicina, de engenharia elétrica, tá? Então, tem vários desses dicionários que o pessoal está desenvolvendo. Bem interessante. Daí tem aqui, embaixo, etiquetas. Esse foi feito uma extensão, todo mundo que compra etiquetas adesivos, né? Para capa de CD, etiqueta para pôr no caderninho dos filhinhos que vão para a escola, né? E o principal fabricante é a Pimaco. Então, o que foi feito? Pegou-se informações da Pimaco e gerou uma extensão com todos os padrões da etiqueta da Pimaco. E daí, na hora que você vai imprimir numa etiqueta da Pimaco, daí você escolhe o... Porque as etiquetas da Pimaco tem os vários modelos e você pode escolher o código da etiqueta, ele já se adequa e cria... É um template, sabe? Bem interessante. Esse aqui foi também feito por Brasil. Eddoc foi feito pelo Gustavo Pacheco. O Eddoc é um arquivo, é um template que te ajuda a desenvolver documentos numerados. Então, você vai fazendo os documentos e daí já tem os... Pode criar um modelo e cada vez que você vai gerando um documento, ele vai criando um número para aquele documento. Esse foi feito pelo Gustavo Pacheco, que é aqui de Porto Alegre, agora está trabalhando na Prefeitura de Canoas. E, na época, ele fez isso daí para o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Ficou muito bom, sabe? Então, é uma outra contribuição da comunidade. Tem a revista LibreOffice Magazine é uma revista, é a única revista do LibreOffice no mundo. Então, tem a versão em português e tem a versão também em inglês, que daí é uma versão internacional. Quem é que contribui para a revista? Usuários comuns, técnicos, pessoas que escrevem algum artigo, instituições que adotaram o LibreOffice na instituição, tipo assim, a PUC, o governo do Rio Grande do Sul, adotou, então, conta uma historinha sobre a adoção do LibreOffice. Dicas, você descobriu uma forma diferente de fazer alguma coisa usando o LibreOffice, daí escreve essa dica, faz um artigo e coloca lá. essa revista é editado com o próprio LibreOffice e a parte gráfica é feita com o LibreOffice Draw, que é o editor gráfico, vetorial. Então, nós temos várias pessoas que participam da equipe da redação dessa revista, a própria Eliane, Domingos, a Vera Cavalcante e tem vários outros que não são assim mais ativos, então é bem interessante. Essa aqui é a carinha da revista, aqui, por exemplo, mostrou sobre na capa, sempre tem uma manchete principal, que é o caso de alguma matéria assim mais destacada, migração para LibreOffice na instituição educacional e voto. Às vezes tem da universidade, teve um que saiu da Unesp, da Universidade de São Paulo, foi bem interessante. Então, aqui, para a gente mostrar um pouquinho melhor, uma dica direta, quem quiser fotografar, fotografa, ou também, depois pode passar para a gente um e-mail, ou entrar lá na rede social, no Facebook, ou mandar um e-mail para mim e a gente manda o arquivo. Mas eu vou disponibilizar essa apresentação para o Fisley e também lá no Facebook do LibreOffice. Daí, quem quiser baixar lá, tudo bem. Bom, uma das formas, digamos assim, direta de participação da comunidade do LibreOffice, nós temos aqui cinco listas de discussões, bem interessante. O primeiro é suporte ao usuário. Você simplesmente manda um e-mail para esse endereço que está em azul aqui, usuário mais subscribe arroba pt traço br libioz ponto org. Tem gente que perguntou se é do PT do partido. Não, é. É que a siga do idioma português é PT, sabe? Português. Não é o PT, nada. Então, PT, BR. Se tiver só o PT, vai para o português de Portugal. Então, para os usuários que quiser participar, essa primeira lista de discussão é a mais usada. Que todo mundo, às vezes a pessoa diz assim, ah, tem uma tabela assim, eu estou com uma dúvida. Manda a pergunta para a lista de discussão. Já é? Daí, o pessoal vai te atender. Projeto e a comunidade LibreOffice. Aqui, já é uma discussão geral da comunidade LibreOffice no Brasil. Então, é assuntos gerais da comunidade. Está quase chegando lá, Dez minutos. Anúncios e pré-relizes oficiais. Dizem que quando vai lançar uma nova versão ou alguma mudança que vai ter no LibreOffice, uma mudança de impacto, é anunciado, é um anúncio oficial do LibreOffice. Então, é feito nessa lista discussão. Anúncios, sinal de mais, subscribe, daí manda um e-mail e todas essas listas aqui, você vai responder para ela quando você se inscrever, tirando a palavrinha subscribe e o sinal de mais. Daí fica lá usuários arroba pt-br LibreOffice.org. Então, é onde você começa a discutir, conhecer o ambiente das várias áreas, vários temas do LibreOffice. E aí, você também pode, ah, puxa, eu podia ajudar nisso ou naquilo. E daí, você vai se envolvendo. Então, aqui, programação e desenvolvimento. Daí, esse dev é development, do inglês, e daí tem só a sigla do país, você se inscreve na parte de desenvolvimento. Dizer que é bom, por exemplo, que nem um rapaz ali veio com a pergunta, eu achei um bug, como é que eu faço? Daí, falei para ele, você entra na área de lista de discussão de desenvolvimento e manda o que você achou lá. Ou, entra lá no site bugzeira do LibreOffice e vai fazer a sugestão lá. Documentação, aqui todos podem ajudar na documentação. tem vários manuais, tem o guia do RUAI, tem o guia do Iniciante, tem guia do Calc, do Impress, tem guia de cada um dos produtos do LibreOffice, tem guia da migração e assim vai embora. Tem uma porção de, e são manuais enormes, 300, 400 páginas, 500 páginas. Então, precisa de muita ajuda. Normalmente, os manuais, à medida que vai mudando a versão, vai acontecendo também a atualização das novas funcionalidades. Já é? Então, vamos lá. Também, vocês podem participar das redes sociais. No Facebook, nós temos o perfil do LibreOffice Brasil, e vocês entram lá, tem a página e tem o grupo. O grupo é mais interessante porque você pode interagir. Então, você se adiciona lá, pode jogar pergunta e assim vai embora. No Twitch, também, vocês podem entrar lá e participar de forma geral. aqui é mais parte comercial, só que para nós não vale a pena. A TDF tem uma lojinha na internet, só que tudo preço em euro. Daí fica muito caro para nós aqui. Nós vamos fazer seis anos agora em setembro. Aqui nós comentamos os tipos de certificação. para desenvolvedor, migração, instrutor e de suporte. O suporte tem o nível um, dois, eu não pus o três ali, mas tem o três também. Que é o cara que entende de tudo, dá suporte para o pessoal desenvolvendo, para todo mundo. Mas é o pessoal que mais está lá na Europa. Aqui tem alguns números dos participantes. Desenvolvedores com it, que é aquele que submete para compilação, colaboradores para gerar template, desenvolvedores não comite, que desenvolvem, mas daí não se metem para compilação e mandam. Colaboradores individuais para a TDF, no site do WIC, tem 2.112 e tem outras comunidades separadas. Eu tenho feito parte desse daqui do da TDF WIC. Aqui está o meu contato. aqui está o meu celular, que é o meu WhatsApp e as redes sociais Facebook, Twitter, Google Talk e Skype. Todos eles com o ID VFURUXO. E o meu e-mail é o furuxo arroba LibreOffice. Tudo bem? Perguntas? Que legal. é... É... Hum... Não. No... No software Libre, não só no LibreOffice, mas a maioria deles é aberto, normalmente não existe restrição. A única parte que tem uma certa restrição é para aquele que vai programar, desenvolver. Por exemplo, no Debian tem uma série de regras. O cara mexeu no código de programação do Linux Debian. A mesma coisa aqui, né? Se o cara for lá mexer no código de programação do LibreOffice, ele não é aberto. tá? Então, por que que tem esse cuidado? Não diria restrição, esse cuidado. Porque se não chega um cara verdinho lá, ele chuta o pau da barraca lá, daí não funciona mais nada. Então, isso daí, mas todas as outras áreas, testador, documentação, não existe restrição. Você começa e diz, ó, eu quero ajudar na tradução. Daí já começa a participar. E uma das formas é se inscrever em uma daquelas listas. Jóia? E se você tiver dúvida, qualquer coisa, não anotou, é só mandar um e-mail para mim, tá? Ou no WhatsApp ou em qualquer uma daquelas quatro redes sociais lá, daí a gente responde. Legal? Mais alguma pergunta? Eu tenho que sortear uma cuia aqui. Um foi embora, ele não sabia, foi embora. É, vou pedir para a mocinha que está do lado aqui, senão ela vai dormir. Diga um número de 1 a 7. Ó, ela que sorteou, hein? 1, 2, 3, 4. Então a cuia é sua. Agradeço a ela. Quer alguém pegar a cuia? Vou registrar aqui, a entrega da cuia. Me tira aí, senhora, eu tive essas máquinas assim, é tão fácil de me... Obrigado. Obrigado.